Olá galerinha, beleza? Leandro para mais um vídeo aqui para vocês, galera. Vocês estão perguntando para mim qual é a marca de aparelhos alternativos que está rodando bem nesse presente momento de estabilidade, galera. Tem aqui a nossa loja de parceiro, o nosso amigo Anderson, da loja de Votar Importados e aqui o nosso patrocinador Lucas também. Precisando de qualquer aparelho eletrônico, celulares, console, todos os dois aí tem disponível para vocês. Beleza, galera? Bom, queridos, quero informar só uma coisa para vocês, né? Tem gente que acha que a internet é um mundo sem lei, né? E gosta de ficar denegrindo em mais dos outros. Não é o primeiro processo, não é o segundo, não é o terceiro que eu ganho. Já ganhei vários. Reuni prova suficiente e já fui encaminhado para o Ministério Público, a qual já está acarretando diversas outras coisas, se tem outros crimes aí envolvidos e está na mão deles agora e da polícia competente, né? Se é federal ou esfera civil. Quem vai decidir isso aí é o Ministério Público, não sou eu. Mas é muito bom as pessoas acharem que porque está por trás do zap zap da vida acha que não vai acontecer nada, né? Mas pelo menos já foi até notificado até o mesmo já, até pelo áudio, confirmando, a advogada dizendo o que está acontecendo, né? Vamos esperar e boa sorte para ele, né? Muito bom, Daniel Guilzoto. Agora o problema é ter provas, tudo bem? Queridos, vamos falar aqui, mudando de assunto, vamos falar aqui sobre respeito de aparelhos que eu testei aqui, nesse momento de estabilidade que a gente está passando, que até no presente momento, até no presente momento, via satélite, não enfrentou problemas. Primeiro, o expressado, galera, por mais que eu sei que vocês se estressam muito com a branca, que até agora parece que até deu uma melhorada, segundo o comentário de vocês, rapaz, no satélite esse aparelho está muito bom, viu? Nessa parte aí a gente tem que falar a verdade. O sistema via satélite está muito, muito, muito show de bola, galera. Muito show de bola. E no presente momento dos testes que eu fiz, galera, não só eu e também tem nossos amigos que tem, os aparelhos estão se destacando, é o X-PlaySat, servidor fábrica NSQ, que a galera fala, né? E também o servidor da G-Share, agora lembrando, casos isolados, porque eu vi os comentários de vocês também dizendo que alguns da G-Share estavam travando, principalmente no modo internet. Entendeu, galera? Parece que o modo 2 antena está rodando melhor, galera. Entendeu? Parece que o sistema é só no modo internet e depende da região. Demanda esse detalhe também. Entendeu, queridos? Bom, o que é que acontece nesse meio aí, galera? Não é de agora que eu digo para vocês que o X-PlaySat, satélite, o X-PlaySat, não é de agora que ele vem se mantendo firme e forte. Eu nem precisei de mexer em nenhum tipo de atualização, galera. Para começar, eu não precisei fazer nenhum tipo de atualização. Os funcionamentos do aparelho realmente estão impecáveis. Saiu até a atualização de melhorias dos HDs e tal. Mesmo assim, eu não atualizei, vocês atualizaram. Teve gente que disse que o Globo não pegava. Alguma coisa aconteceu assim, tá? Eu não sei se realmente isso, de fato, ocorreu. Eu sei que comigo eu deixei do mesmo jeito. Está tudo certinho ali, o escanal está funcionando e realmente eu não vi instabilidade. Entendeu? E está funcionando para mim satisfatoriamente, galera. Então, vocês estão perguntando um aparelho mais seguro nessa época de instabilidade, né, galera? Que a gente está vendo que está tendo. Galera, vou ser bem sincero. Não tem aparelho seguro. É sério, é sério o que eu estou falando para vocês. Não tem aparelho seguro, galera. O que a gente tem que ver é qual é a marca que vai se destacar com o melhor desempenho nesses momentos de instabilidade. Porque realmente a guerra está feia esse ano. Vocês estão percebendo que tem algo diferente, não é só eu. Gente que já é das antigas, sabe? Pessoas que já é daquele tempo, até antes do que eu, sabem que está tendo algo diferente acontecendo aí. A tecnologia, como sempre falo, falei no vídeo anterior, evolui. De ambas as partes. Entendeu? Então, é o que a gente está analisando realmente aqui para vocês e passando de antemão. Galera, vai depender da sorte. Entendeu? Eu sei que a X Plus sabe que está rodando bem. Tá certo? Ah, Leandro, tu indica ou não indica? Galera, eu estou neutro. Eu só estou dizendo que está funcionando bem. Nesse momento de instabilidade, ela não sofreu. Nossa amiga Amaral também fez um vídeo mostrando que o da G-Chari não está tendo problema, né? Aí, ele já falou a palavra dele e ele não é de inventar. Beleza? A gente aqui não está aqui para ficar inventando historinha e nem denegrindo imagem dos outros sem necessidade, gratuitamente, porque a gente não quer levar processo, mas a gente pode dar processo, né? Quando uma pessoa começa a falar merda sem você ter feito nada. Entendeu? Então, gente aí agora se arrombando, pagando pelos seus hábitos. Certo? Bom, nessa questão desses aparelhos, galera, é uma coisa que a gente tem que ficar observando de perto. Entendeu? Não tem como eu observar 3, 4 de uma vez, porque eu não tenho aqui divisores, né? Coisa desse tipo. Mas há a possibilidade, sim, de eu estar analisando alguns que vocês deixarem aí na descrição. Algum modelo que esteja realmente sofrendo muito problema de instabilidade. Se é todo dia, se não é, você deixa nos comentários que eu gostaria de utilizar esses comentários de vocês para poder fazer minhas análises aqui. Entendeu, galera? Porque, assim, tem meus amigos aqui de grupo, de grupo fechado, que eu não vivo em grupo de WhatsApp da vida aí, eu não perco o meu tempo. Principalmente falando mal dos outros. Eu gostaria de ouvir o comentário de vocês, porque vocês daqui do canal são de diversas regiões. E de lá eu já sei as regiões que eles são. Aí eu gostaria de ouvir de vocês. Se for impossível, se for possível, galera, se vocês puderem deixar um feedback, eu ficarei muito agradecido. Dos dois sistemas, tanto Vensasal como V-Stream. Deixa nos comentários aí, galera. Gostaria de ouvir os comentários de vocês. Muito obrigado pela força de estar fortalecendo a gente, deixando aquele like aí para fortalecer a gente no canal. E agradecendo imensamente a todos que estão colaborando aqui, ajudando a gente para valer. Galera, eu só digo uma coisa aqui antes de finalizar esse vídeo. Não ache, não ache, em nenhum momento, nem no YouTube e nem em qualquer plataforma, que você está seguro, blindado, atrás de um celular ou do computador. Vocês estão muito enganados. Existe uma delegacia de crime cibernético, tá certo? Não só isso. Um sistema de inteligência, de crime cibernético. Cibernético, entendeu? E eles acham que está escondido ali por trás de um computadorzinho, não é encontrado, porque está usando um WhatsApp da vida. Só que o WhatsApp se tira print, né? O WhatsApp se tira print, eu não preciso estar lá. Se tira print e etc, com número, né? Entendeu? E números tem cadastro em operadora. E às vezes uma pessoa se disfarça para comprar um produto e saiba o nome da pessoa de CPF. Se aquela pessoa não for a pessoa realmente de fato, ela vai ter que entregar, porque a laranja, o famoso laranja, já vai ter que entregar quem é a pessoa principal que fez a divulgação. E acaba chegando no destinatário final, certo? É assim que funciona uma investigação. Então, galera, nunca, nunca, eu digo isso para vocês porque eu já cansei de estar ganhando aqui coisas. Nunca fique denegrindo imagem de terceiros sem saber nem quem está dentro do seu WhatsApp. Porque às vezes tem até policial, gente lá dentro do WhatsApp, que sabe e tem como pegar tudo seu. Tá certo? Então, galera, é assim que a mágica acontece? Então, galera, é um conselho de amigo. Se vocês têm treta em grupos de WhatsApp, tá? Eu não falo por mim, não, porque pelo menos por mim eu não vivo em grupos de WhatsApp. Eu estou falando vocês. Não fale coisas que não devem, nem fale coisas sem ter provas. Porque depois, quando chega a intimação na sua casa, você vai ter que rodar para provar. Porque é muito bom caluniar uma pessoa. Prova que é bom nada. Entendeu, galera? Porque um tempo desse, antes de finalizar esse vídeo, um tempo desse, pegaram dois vídeos meus aí também, sem minha autorização, só para finalizar, um fala, pegaram um trecho do meu vídeo falando que eu tenho uma casa própria, que eu realmente tenho, tá? Eu tenho a chave da casa, tenho tudo própria. E outra, eu falando para vocês que eu estava, o YouTube só pagava o aluguel. Eu não disse para ninguém me dar dinheiro, tá? Eu disse que o dinheiro que eu tenho aqui por visualizações, geral, pago o aluguel dessa casa aqui. Agora, por quê? Porque daquela época que eu fazia aqueles vídeos lá em cima da laje, que vocês viam até fazendo kit doideira, ela realmente era a minha casa. Entendeu? E eu fiz uma casa atrás da minha mãe. Depois que eu me casei, tive uma filha, então o espaço ficou pequeno. Entendeu? Então, é por isso que eu fui procurar uma casa para alugar. Mas tem gente que não sabe da minha vida, aí quer meter o cacete sem saber. Aí quando chega na casa, diz, como é que encontrou o processo, hein? Como é que encontrou? Como é que me encontrou? Como é que me... Agora, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou pagar um advogado para me defender? Ó, se lasca, né? Porque tem um prazo, né? Defesoria pública, vocês sabem que não é tão fácil achar um advogado, né? Bom, é assim que acontecem as coisas, galera. Fica uma pessoa deneguindo a imagem da outra sem necessidade, porque eu estou aqui fazendo meu vídeo, não estou atacando A, nem B, nem fulano, nem ciclano, nem estou citando o nome de ninguém. Faço meus vídeos aqui, a galera se dói, mete o pau, e depois quando leva um processo, não sabe por quê, né? Depois fica aí, ah, eu não queria... Já vi gente chorando, viu? Quando perdeu. Eu não queria, eu não sabia que ia dar isso. Me perdoe, me perdoe não. Arcar com a consequência, né? De maior, é responsável pelo seu exato. Se lasque. Tá certo? Bom, galera, recado dado, conselho de amigo, tá? Não fique denegrindo ninguém na internet. Ela não é um mundo sem lei. Ela tem lei sim, tá certo? E existe uma... uma equipe de inteligência especializada só nessa área. Consegue encontrar, sim, um meliante. Tá certo? Recado dado, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, galera. Valeu!